Olá família, tudo bem? Como vão vocês por aí? Isabela Estudos aqui em mais um vídeo do nosso canal, o nosso Papo em Família, que vem para ser rede para compartilhar informações sobre a nossa vida em família, sobre tudo o que acontece, sobre o que posso te ajudar aí do outro lado, certo? Por isso eu conto com vocês a cada vídeo, né? Tenho que pedir aquele pedido aqui especial. Já está aqui no canal? Curte esse vídeo, marca o sininho, isso ajuda o canal a crescer e é que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Chegando no final do vídeo, deixe seu comentário, isso também é muito legal para ter esse feedback de vocês sobre o que estão achando do canal, que gostam, que não gostam também por aqui. Em outro lugar que eu também preciso convidar vocês a ir e participar é nas redes sociais do Papo em Família, é isso mesmo. Instagram e Facebook, a rede que você mais curte por aí, passa por lá, para curtir, para compartilhar e para comentar também para ser rede nesse momento, certo? Nosso vídeo especial Última Semana de Julho não poderia ter outro tema ou outra participação. Tivemos o dia da avó e eu convidei uma avó escritora para contar uma história. A vovó especial que vai contar uma partezinha de um livro que ela escreveu recentemente, O Primo do Papai Noel, é a escritora de Nova Friburgo, Márcia Machado. Ela conta uma história para a gente, vamos lá? Existe? Não existe. É bobagem? Não, não é. É sim, não é não. E assim começava os últimos dias do ano na casa de Dona Dilva Maria de Moraes, simpática e afetuosa professora aposentada do Colégio Modelo. Sempre naquelas duas semanas anteriores ao Natal, as meninas acordavam discutindo a existência do bom velhinho. Clarice e Antonella vieram morar com a avó há cerca de dois anos depois que os pais foram estudar fora do Brasil. Antonella até gostava de ganhar presente e fazia listas tão generosas quanto exageradas. Que entregava aquela que lhe daria cada um deles. Tudo piorou ainda mais quando Clarice, a irmã mais nova, no desabrochado de seus encantadores cinco anos, influenciada pela avó, começou a falar de sua expectativa pela chegada de Noel. Por ter nascido quando pediu à irmã mais velha para ajudá-la a escrever sua carta para Papai Noel. Bom, não importa. O que importa é que foi a partir daí que aquelas barulhentas batalhas matinais por Papai Noel tivessem nisso. Existe? Não existe. Bobona, foi a vovó que disse que existe. E a vovó não mente. A confusão apenas aumentava e quando ela aparecia ainda conseguia ficar pior. Pois Antonella, autoritária daquelas que fazem a pergunta já antecipadamente conhecedora da resposta, a colocava contra a parede insistindo. Vai, vó, diz a verdade para ela. Ai, ai, meninas. Gostou do Enredo da História? Eu sou Márcia Machado e esse é o meu livro, O Primo do Papai Noel. Márcia Machado e Júlio Emílio Braz. E é um prazer para mim estar aqui hoje no Papo em Família com a nossa querida Isabela. Para mostrar um pouquinho para você desse livro encantador. O livro fala um pouquinho da magia do Natal. Fala da expectativa de duas irmãs, Cravice e Antonella, da chegada do bom velhinho. Cravice diz que Papai Noel existe. E Antonella diz que não. E aí, Cravice, Papai Noel existe? Existe. Você gosta de pedir os brinquedos, presentes a Papai Noel? E é bacana também que nesse livro nós estamos narrando a família junto, unida. Mostrando o significado do verdadeiro Natal na casa da nossa querida Dilva Maria de Moraes. Nele também o nosso personagem principal, que é o Gregório, o primo do Papai Noel. Fala um pouquinho da sabedoria, do contador de história, do incentivo à leitura. Então, você que está aí do outro lado da telinha, vamos aproveitar agora o dia dos avós e comprar o livro Primo do Papai Noel. O livro está no site das lojas americanas, Amazon e na livraria Arabesca em Nova Fivor. Eu já fiquei curiosa para saber um pouco mais dessa história. O Primo do Papai Noel, de Márcia Machado e Júlio Emílio Braz. Isso mesmo. É um livro que se passa na relação da avó e também da neta. Inclusive, a neta da Márcia, a Clarice, participa desse vídeo. É um vídeo que conta com algumas personalidades de Nova Fivor, como Dilva de Moraes, que ela citou aí no livro. E fala um pouquinho dessa relação também. Muito legal o incentivo que a Márcia, como bibliotecária, como agente educadora, proporciona às nossas crianças. E esse é o primeiro livro dela, que já está à exposição aí no Amazon, na Americanas e em Nova Fivor, como ela disse, na papelaria Arabesca. Em novembro, a Márcia vai lançar esse livro na Academia Friburguense de Letras. É muito orgulho para essa família. Parabéns à Márcia Machado por esse livro, por esse momento e por incentivar a leitura nos nossos pequenos. Por aqui, o nosso papo sempre foi e sempre vai ser de incentivo à leitura, ao desenvolvimento das crianças e aos escritores. Pessoas que levam cultura para as nossas crianças e para as nossas famílias. Então, eu vou deixar aqui a rede social da Márcia. E reforço que se você quiser descobrir o livro, é só entrar em contato e saber pelas redes aí, aonde ela está colocando o livro à venda e à disposição. Vale aí, quem sabe, uma ideia de presente do dia das crianças, de presente de Natal, um presente para incentivar a sua criança na leitura. E para ter esse momento também de interação com o seu filho, com o seu netinho. Parabéns a todas as vovós, em especial a Márcia e a todas as vovós que são aquela mãe e pai com açúcar, não é mesmo? Que a gente possa valorizar muito os nossos avós, valorizar a figura e a presença dos avós na vida dos nossos filhos. São pessoas muito importantes que ajudam muito no desenvolvimento, no crescimento e no fortalecimento do que vai ser e do que é a sua criança, né? Um adulto aí que teve a presença dos seus avós é um adulto com certeza mais feliz. Feliz dia das avós para todas as avós, em especial para as avós aí dos meus filhos e para as minhas vovós que já não estão mais por aqui. Mas com muito carinho por elas. Gostaram desse vídeo? Curtiram o livro aí da Márcia Machado, O Primo do Papai Noel? Bora lá interagir com esse vídeo aqui, ó. Deixa o seu like, curte, compartilha e caminha para outra pessoa que pode conhecer essa história, compartilhar a história da Márcia também e querer saber um pouquinho mais, certo? Obrigada a você que assiste aqui por Nova Friburgo, pela TV Real. Se você é de Nova Friburgo, com certeza já ouviu, já conheceu a Márcia Machado também. Assistam o vídeo pela TV Real, depois venham aqui na nossa rede social para comentar, para compartilhar com a gente, tá? Espero todos vocês. Beijo grande para vocês! Tchau! Até o próximo vídeo!